o salve rapaziada começando de novo pra vocês certo meus parceiros mano gta 5 modos então família já deixa o like aí se inscreve ativa o sino do canal para que você de novo tá esperando todas as notificações certo meus parceiros me segue no instagram mano tá na descrição e aparecendo aí na tela certo rapa mano tamo aqui hoje mano tô caminhando nessa estrada aqui família e falar pra vocês já tô até cansado mano já roletei demais família e não tô vendo um carro aqui parado se ele tiver aberto vou pegar ele mesmo família já andei demais aqui de a pé mano tô esperando o tonto do tico passar por causa de uma tuba e vai para uma tuba descer para a praia um batuba foi a dela vambora vambora aí fio tá indo pra onde tá indo pra onde tá indo pra praia fio acabou a gasolina ali da moto esperando você vim buscar fio mó demora louco vai fazer o que tá indo lá no cremosinho ver se tem alguma missão para você fazer hoje para ele também fio vou lá no cremosinho também para você ver se tem alguma missão para mim fazer parte porque eu tô duro fio tá duro sem dinheiro que é fazendo coisa e essa zaman só como é que eu venho eu peguei intensar do deus alemão pai e quem tem esse deus alemão ai não veio moijão com essa outra fé esse cara de tua cabeça que tá onde Vai pra esse, pá Do Nerson Mandou um dedo pro T-Nerson Eita bagateira Onde que cremosinho tá ficando agora? Na oficina ali do Tião Virou sócio Essa música é de caminhoneiro, né? Toma É de caminhoneiro, é essa? Não sei, pai Você gosta de caminhão, Ti? Eu gosto um pouco, pai Rapaziada, quem gosta de caminhão vamos tá comentando aí Quando veio a noite, eu só quero Mas eu sou cada um e a mente Fica assim Toma Toma É da hora, hein? O que? Joga que santa dentro da Combora Prata Chegando, hein, cremosinho Vai, cremosão, louco E o cremosinho agora arrumou logo um gago Tu viu que anda mais zero, pai? Vi não, parceiro Vamos parar aqui Parar aqui dentro da oficina dele Vai lá perguntar pra ele lá Você vai lá perguntar pra ele Ó, duas biquinhas aí, parça Vou lá, vou lá Vai lá, vai lá Vai dando um erro nessas biquinhas Deixa eu ver Deixa eu ver, rapaziada Dá atenção nas biquinhas, mano Logo uma motor de 125, parceiro Ó Essa daqui deve andar no giral, hein? Isso é louco E aqui, mano Tem uma com motorzinho normal Deve ser oitentinha Chave também Ó, beleza, mano Então É isso mesmo Vou perguntar se ele quer fazer aqui, parça Nós tá em dois Entendeu? Nós tá em dois aqui Eu tô aqui do lado da bicicletinha Oitentinha aqui É pra nós ir com elas? Pode ir pra Nem vi isso passando Beleza Fala Falou, cremosinho É nóis Por onde você passou, filho? Eu passei por aqui, ó Nem vi Saí aqui e passei aqui, ó Ó É, ele pegou, parça Falou que é o seguinte Ah Diz que tem umas motos abandonadas ali Se dá pra nós resgatar duas, mano Que é moto do grau, parça As motos Mas e essas daqui? Então Essas daqui é pra nós ir lá na missão E deixar a comba aí Que ele vai mexer na comba Parece que o freio da comba é ruim, né? Vai trocar o freio Pega a comba e pega essas? É E depois nós vai embora Não, nós vem Deixar isso aqui, entendeu? Essas daqui nós deixa lá no mato Lá escondido em algum lugar Que depois ele vai mandar outros moleques Buscar essas aqui E depois nós pegar a comba e vai embora Ele vai mandar o dinheiro na nossa conta, entendeu, parceiro? Então vambora, vambora Usando dinheiro Vambora Com essa daqui, motorzão de 125 Macho Não, onde que é? Ele passou a localização, irmão? Acompanha, acompanha, filho Vambora então, rapaziada Acompanha que nós vamos na missão Pro cremosinho, família Que hora é aí na GoPro? Que hora é na sua GoPro? Já nos meio dia e pouco, irmão Já? Já Não, nos minutos aí da GoPro Ah, 4 e 12 Ah, então vamos fazer um bagulho Chega aí, acompanha, filho Chega aí, se liga Nossa Mas eu te falo lá Essa aí tá a mesma que essa Pro motor de 125, viu? É porque eu que é o piloto, né? Eu sou mais leve que o C, né, filho? Ah, pilotão Pilotão nas quatro faixas, você fala Toma Ó Toma Meu Deus E depois ele já indicou outra missão Pra nós fazer ali Pra mim, parça É pra você a outra? É Pra não emitir Tocar a marcha Mas é o que? É É uma missãozinha ali da hora Falou que vai dar os procedimentos depois Tem instrução do profissional Não entra não Porque senão Demorou Vamos tacar a marcha lá então Tá muito longe? É isso, meu Não, vai pegar essa sadinha de terra Agora vamos puxar pra lá, meu parceiro Demorou Aê, queria beber uma água, mano Tô com o maior cedo, parceiro Aqui você toma cuidado, parça Aqui não tem água, não Só se tu beber da cachoeira Cuidado com o cachorro 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 Aqui, aqui, ó Acompanha Vambora Nada Aí é dos andarilhos, parça Que vem pra cá Tá tentando a gasteira Matou Matou de andarilho Fica aí, andarilho assim Tipo assim, os caras que Mano, andam por esporte, entendeu, parceiro? Gota de caminhar Corre na São Silvestre, entendeu? Entendeu Doidão, né? É andarilho que anda sem rumo na vida Deivador do lado Você falou andarilho Tá louco, fio Tá louco, fio Tá louco, já Tá chegando aí no local? Nada, tá longinho, parceiro Acho que é assim Acho que ele vai pagar mil real Pra nós pegar cada moto Ele vai ser perto, é, fio Que outro que ele vai dar pra não Ai Olha que lugar na hora, mano Olha aqui, que louco Depois você pode pedir Pra que o rapaziada Se a rapaziada quiser, parça Não dá pra fazer uma trilha Com essas motos aí Deixa nós fazer uma trilha Com essas motos depois As motos não dão nada? É Demorou Comenta então aí, família Se vocês querem que nós Fale uma trilha Com essas motos abandonaram Primeiro vamos chegar no local Ver qual moto que é Vai frear, né, parça Porque aqui as missões Desses caras É tudo louca, viu? Tá Vamos ver qual que é As motos, família A gente tá pegando, né, meu parceiro? Ui, 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 ui Vai devagar, vai devagar Devagar, devagar, doido Vai devagar, doido Descendo a ladeirona aqui, rapaziada Marcha Já saímos aqui De outro lado já, parça Hã? Entendeu? Já saímos pra outro lado aqui já, fio Tá ligado? Por quê? Você fala que Que as missões dele É complicada, tio As missões dele É tudo complicada, velho Mas mil real Ele vai dar mil real pra cada Ou pra não dividir? Mil real pra cada, fio Fica aí Pra ganhar aí um dia Assim em duas horas Fio Você não acha nunca, parceiro Mil real, né? Urra Rápido você fala Olha os caras Mil real, tia Ô, tia No meio, tia Nós tá na procura De umas motos ali Pra um cabra, fio Mas você sabe onde é o lugar? Lógico que eu sei, fio Acompanha, parceiro Vamos embora, fio Atató Tem que fazer GoPro também, né, fio Cê é louco? Vamos embora, fio Isso só é louco, rapaziada Esse Tico, mano Acho que ele não bate muito bem na cabeça, rapaz Estamos chegando já, parça Estamos chegando? Pelas ameações aqui Da minha cabeça Onde que é Estamos chegando Não demora Você tá no GPS Esse ou o que? No Waze? Não é que o Waze, fio Que é pela cabeça Maluco doido Moleque doido O bicho é louco mesmo, família Tico, moleque doido O bicho é louco, rapaziada Vamos embora Ele falou que tava na boca de um túnel, parceiro Se eu não me engano, tá ligado? Na boca de um túnel? É, as motos Nossa, Maria O túnel que eu conheço aqui na floresta é esse, tá ligado? Cadê? Talvez é esse aqui Tem nada aqui, não, tigrão Olha o grau, olha o grau Olha o túnel Toma, acompanha Mandei um galchave Carvalho motorizado, hein Ó, motorizadinha Ó, chega Não tem nada aqui, não, fio Eita, bagaceira Bati nas motos aí, parceiro Olha elas aí, ó Voou longe Voou longe, parceiro Nossa, parceiro Serra melhor a missão, irmão Nossa, tá uma mobzinha bonitinha, hein Onde você vai deixar elas? Peraí, eu vou guardar minhas bikes Guardar as bikes Deixa eu só levantar a moto Senão vai derrubar a gasolina, né, fio Vamos deixar a bike aqui, ó Aqui ninguém mexa, não, né Peraí Chega aqui, parceiro Aqui, ó Então deita lá na lama Enterra lá na lama, então Depois nós limpa o caburador dela Não sei nem se isso aqui tem caburador, mas deve ter Deixa ela aí mesmo Ai, bagaceira Tomei pra um rola Ei, você vai levar o quê? Eu vou levar 160, parceiro Ah, eu ia levar 160, parceiro Leva aí, parça Leva aí, então Vai levar o quê? Vou levar 310 Vou deixar, parça Você é louco? É 310 uma mobi Você acha que eu vou levar a mobi? Tá tonto? Marcha E ó, tem um cara ali Vem cá, vem cá Tem um cara ali, ó Vamos falar pra ele não mexer nessas motos, não Porque as motos tem dono Cadê o carro? Olha ali, ó Olha lá, andando lá Ele sumiu Puxi Tá amarrado Vambora 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 Tira o pezinho aqui pra mim Deixa eu tirar, parceiro É logo fantasma, parceiro Você é louco, parceiro Você viu aí Você já teve pesadeira essa noite Aí você vê o cara e some, fio Vambora, vambora Tá amarrado Jesus Cristo Vambora Vambora Vambora, rapaziada Marcha no que é Pegamos as duas motos do grau, mano Deixando a mobi, família Depois o outro vem e pega a mobi Pegamos a 160 E a 310 E vocês, rapaziada E escolher qual moto tá ali do grau Abandonada na estrada Comenta aí, família Se nós fizemos uma boa escolha E é marcha Vambora Vambora Que é parte 2 do vídeo, né, parceiro É, que é parte 2, né Pra trilha, pá Quer que nós pegue umas motos mais aí Pro cremosinho É isso, família Vambora Vou botar primeiro a zé no vídeo por aqui, certo? Espero que vocês tenham gostado Se gostou, tá ligado Deixa o likezão Se inscreve Ativa o sininho E é isso Não esquece de passar no canal do Tico Que tá aí na descrição também Do meu irmãozão Certo, família? Tamo juntão Um forte abraço Valeu, falou e fico Fique com Deus, hein Até o próximo vídeo Noites Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri